Meu irmão, lê no livro de Jeremias 6, verso 16 Lê também no livro de Isaías 34, verso 16 Aí o Senhor nos aconselha a ler a Bíblia Parar nas esquisadas, refletir qual é o caminho verdadeiro Meu irmão, parar nas cruzadas E perguntar, qual é o bom caminho E seguir as veredas antigas E nela acharei descanso Meu irmão, parar nas cruzadas E perguntar, qual é o bom caminho E seguir as veredas antigas E nela acharei descanso O Senhor nos aconselha Leia a Bíblia Nela acharei descanso E com ela, fazer a verdade O Senhor nos aconselha Leia a Bíblia Nela, nada faltará E com ela, saber a verdade O Senhor nos aconselha Só existe uma Bíblia E muitas religiões A verdade é só existe uma Bíblia E muitas religiões A verdade é só existe uma Bíblia A verdade é só existe uma Bíblia Leia a Bíblia Nela, nada faltará E com ela, saber a verdade E com ela, saber a verdade O Senhor nos aconselha Leia a Bíblia E com ela, saber a verdade No princípio, andaram bem O que vos impediu, não seguir a verdade Os teus ouvidos, ouviram a palavra Os teus ouvidos, ouviram a palavra Não andei no caminho errado No princípio, andaram bem O que vos impediu, não seguir a verdade Os teus ouvidos, ouviram a palavra Não andei no caminho errado O Senhor nos aconselha Leia a Bíblia Melana, nada faltará